Amor, minha vida, como é que vocês estão, hein? Pessoal, bora de lançamentos, senhora Avon. Hoje nós vamos testar a máscara de cílios Power Stays. Senhora, tava muito ansiosa pra testar essa máscara. Vim aqui, ó, com o olho bem basiquinho, sem nada. Pra aparecer bem o efeito dessa máscara hoje nos nossos cílios. Deixa o like do amor, se inscreve no canal se você é uma avonzera. Se você gosta muito de videozinhos com a Avon, então se inscreve. Fica por aqui, temos muito a te oferecer, tá? E para as novas inscritas, sejam muito bem-vindas, meu amorzinho. E vamos para o vídeo, né? Bora começar esse vídeo. Então vamos falar um pouquinho sobre ele na campanha 16. Fala aqui, ó. Para quem quer cílios com volume de longa duração, Power Stays máscara extra volume. Tecnologia Color Lock com colágeno, proteínas e aminoácidos que envolve os fios e sua fórmula super preta. É o que fala aqui nessa campanha. Tô muito ansiosa pra gente tá testando ele, ó. Como é que mostra aqui, que é o pincelzinho. Os meus cílios, eles são curtos e pouco, tá? Então, o pincel que dá mais certo no meu tipo de cílio são esses pincéis bem fininhos, sabe? Pequenininho, que ele agarra bem, pega bem. E aí essa máscara tá custando R$ 43,99 nesse ciclo, tá? Nessa campanha aqui. Você tá falando pra mim que a campanha é 16. Tá por R$ 43,99 essa máscara. Essa daqui eu amo, ó. É uma das minhas preferidas. Agora vamos testar essa daqui. Aqui está ela, a nossa atração do dia. Acabou de chegar. Tô muito feliz. Vou abrir com vocês, ó. Aqui na embalagem não fala nada. Máscara extra volume. Eu vou um Power Stay somente. Ele tem 10 gramas, ó. A embalagem, ela é bem gordinha, assim, toda preta. Desse jeito assim. Olha, bem bonita, né? Vamos abrir. Lembrando, gente, que máscara boa, máscara de cílios boa, é máscara de cílios velha. Tá aquela texturinha mais durinha, não é verdade? O que eu faço? Geralmente, eu deixo, eu durmo com ele assim, ó. Meio aberto. E vou dormir, de um dia pro outro. Aí no outro dia ele tá mais durinho, tá mais consistente quando a máscara é nova, tá? Então aqui, testando aqui agora, não sabemos o que vai ser. Aqui, gente, olhando aqui, parece que ele é mais grosso, pessoalmente, ó. Eu achava que ele era mais fininho. Vou até ver aqui de novo na revista. Pera, é, ó, eu achava que ele era mais fininho. Olha aqui a diferença. Sabe o que vai dar certo nos meus cílios, gente? É porque já se arda. Mas vamos testar, né? Ó, já peguei uma quantidade aqui, uma camadinha. Vamos passar, deixa eu chegar mais perto. Amiga, tomara que dê certo no meu tipo de cílios. Peguei aqui um espelho, vou deixar aqui embaixo e vou passando, ó. Assim. O problema desses pincéis gordão é que eles... Eu borro muito com eles. Porque meus cílios é muito curtinho. Ó, ele tá bem molengo. Novo, né? Máscara de cílios nova é assim mesmo. Ó, como é que ficou. Tá vendo? Ai, gente, pro meu tipo de cílios esses pincéis não são bons. Mas vamos ver no final como é que vai sair. Ó. Primeira camadinha, tá? Uma camada só. Ele agarra muito bem. Mas eu acho que esses tipos de pincéis são pra quem já tem os cílios grandes, sabe? Longos. Porque daí ele deixa ainda mais longo, assim, bem curvadinho. Porque a promessa dele... Cadê? É pra volume, né? Não é pra alongar. Eu preciso de básica de cílios pra alongar. Pois, gente. Pra volume também. Só que... Esse tipo de pincel me dificulta muito. Eu tenho muita dificuldade com esses tipos de pincéis. Ó. Vou passar embaixo. Eu vou tentar, né? Porque esse gordão aqui embaixo vai ser difícil. Eu jurava que ele era mais fino, gente. Ele é muito gordo, ó. Eu jurava que ele era mais fininho, sabe? Eu sabia que ele não era fino, fino, fino. Igual os que eu gosto. Mas eu achava que ele era mais fino do que pessoalmente, assim, gordão. Ó. Faço assim, ó. Vai e vem. Embaixo. Ficou bem bonito embaixo mesmo. Mas tem que tomar cuidado. Eu, né? No meu caso, tem que tomar cuidado. Porque eu borro tudo. Pra esses pincéis gordinhos. Ó. Ah, ele é ótimo, gente. Ele é muito bom. É que ele não foi feito pro meu tipo de cílios, entendeu? Então, por isso que eu tô tendo dificuldade com ele. Ó. Tô passando mais uma camada aqui. Mas com o mesmo produto, tá? Com o mesmo pincel. Eu não voltei no frasco. Porque aqui no pincel ainda tem bastante produto. Ó. Ele é bom sim, ó. Tá vendo? Só que pro meu tipo de cílios eu vou borrar muito quando eu for usar ele. Mas vamos lá, né? Compramos, vamos lá. Isso aqui eu compro, tá? Isso aqui nem é a avó que me manda, não. Isso aqui é meu dinheiro. Ó. Ah, eu gostei. Eu gostei dele, sim. Gostei. Mas eu ainda prefiro as máscaras que tem um pincel mais fininho. Pro meu tipo de cílios eu prefiro, eu tenho mais habilidade, sabe? Ó. Uma camada só. Eu não voltei no frasco, entendeu? Eu achei que ficou muito bom, ó. Com uma camadinha só. Gostei, sim. Só que agora eu preciso pegar o jeito pra usar ele. Porque eu tenho dificuldade. O que vocês acharam? Vão comentando aí, vocês acharam. Eu acho que deu muita diferença, né, gente? Não precisa nem dizer. Bastante diferença. Cagou bastante. Manchou bastante aqui em cima. Vou esperar dar uma secadinha pra gente ver se sai fácil com cotonete. Que é o que eu faço geralmente quando borra. Eu espero secar. Aí eu venho com cotonete limpando. Geralmente sai tudo, né? Vamos ver. Ó. O que vocês acharam? Vão comentando aí. Vou passar do outro lado. E não é prova d'água, né? Não. Máscara extra volume preto. É só o que fala aqui. Peguei outra camada, ó. Peguei outro tanto aqui. E vou fazer esse olho agora. Ó, amiga. Só aquele tanto que eu peguei. Só uma camada também. Gente, ele é muito bom assim. Na questão... Uma camadinha só, ó. Ele já faz milagre, ó. Olha só. Ele foi ótimo. Só que eu fico borrando muito com ele. Gente, porque ele é gordo. Mas, olha, ficou ótimo. O meu tipo de cílios também me surpreendeu. Me surpreendi com ele. E esses cílios aqui meu, parece que ele é mais cheio que esse. Vocês perceberam? Ó. Ele fica mais cheio que o outro. E aqui também foi uma camadinha só. Olha só como é que ficou. Ah, deu bom. Só borrei muito, né? Porque eu fico encostando os cílios... Ó, a máscara no olho sem querer. Na pele, aliás. Ó. Gostei, gostei. Eu só não compraria outro por conta do pincel que é bem gordão e eu tenho dificuldade. Mas ele também deu certo nos meus cílios, olha. Uma camadinha só, ele resolveu, gente do céu, com uma camada. Não botei no frasco nenhum, nenhum outro, nenhum olho. Os dois olhos eu fiz eles com uma camada apenas. Uma camadinha do produto. Ó. Olha isso aqui como ficou mais cheio. Pronto, não é? Botei o outro vestido que tá aqui, vou passar aqui, ó, pra ver se fica mais cheinho também. Aqui eu servia duas camadas, né? Esse lado aqui. Só pra ver se fica igual, gente. Isso aqui ficou bem cheião com uma camadinha só. E eu percebo que ele fica bem curvado, sabe? Ele fica mais curvado, isso é verdade. Ele curva mesmo. Aí, gente, gostei. Gostei. Só tenho que pegar agora o jeito de usar, mas eu gostei dele sim. Me surpreendi. Eu saiba que não ia dar muito certo, não? Mas eu me surpreendi bastante com ele. Bastante. Achei ele muito bom. Agora dá pra durabilidade dele, né? Mas eu acho que ele deve durar até que legalzinho. Porque todas as máscaras da Avon, comigo, tem uma durabilidade muito boa. Então eu acho que esse aqui não vai ser diferente, não. Power Stay Máscara Extra Volume. Olha só. Deu mesmo o volume aqui, então, nem se fala. Esse lado, então, foi ótimo. Ó. Não botei no frasco. Consegui fazer os dois olhos. Aliás, esse segundo aqui, né? Essa vez que eu tô passando aqui, é com o restinho desse olho. E olha. Vou esperar secar um pouquinho pra gente passar o cotonete juntas. Pra ver se sai fácil com o cotonete, tá? Mas eu gostei muito do efeito dela. Só preciso pegar o jeito. O jeitinho dela, sabe? Vou deixar meio aberto de um dia pro outro. Pra ele ficar mais durinho. Mas, ó. Vocês acharam? Vão comentando aí. Vou esperar secar um pouquinho. Já volto aqui com o cotonete. Cortando. Ó, tá vendo que borrou aqui? Vou passar o cotonete. Vamos ver se você sai inteiro. Sai, ó. Saiu de uma vez, tá vendo? É assim que eu gosto de máscara de cílios. Dessa maneira. Que a gente dá um esfreguinho assim, ó. Já sai inteiro. Não borra a sombra. Não borra nada. Olha que bênção. Gente, saiu tudo, ó. Saiu tudo. Tava borrado. Vamos ver esse lado aqui. Acho que a gente ainda deve tá um pouco molhado. Ó. Também saiu tudo. Sem esforço. Ótimo. Eu amo máscara, sim. Espera secar um pouquinho. Depois você vem com o cotonete e passa. Sai inteiro. Sai maravilhoso, ó. Fica nada manchado. Ai, amigas. Eu gostei. Me surpreendi. Fique surpresa. Fique surpresa. Eu comecei o vídeo achando que ele não ia dar certo no meu tipo de cílios. Por quê? O tipo de rímel, quer ver? O tipo de máscara que dá certo nos meus cílios é esses pincéis aqui fininhos, ó. Tá vendo? Esse ainda fica muito lindo nos meus cílios. Esse daqui, ó. Também. No Limits. Tá vendo, ó. Ele também é bem fininho, ó. Tá vendo? No Limits. Ele fica ótimo nos meus cílios. Eu não borro nada. Então, quando o vícero aqui pode ter na revista, eu só clara mais ou menos nesse tamanhinho, assim, mais fininho. Mas ele é gordo. Tá? Ele é bem gordinho, ó. Bem gordinho mesmo, ó. Então, se você também tem dificuldade, igual eu tenho, tenha paciência que dá certo. Tá? Ó, fui com paciência. Fui ali devagarinho. Aqui eu passei uma camada, só ficou assim. Aí o restinho que tava aqui, eu passei aqui uma segundinha camada com o restinho que tava desse olho. E ficou lindo, ó. Eu amei, gente. Amei. Me surpreendi bastante. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Eu não vou fazer teste de durabilidade, porque as máscaras de cílios da Avon duram bastante comigo, então eu sei que ela vai durar bem até a noite. Comentem aqui o que vocês acharam, se vocês já tem essa máscara, se vocês gostam. Graças a Deus, nenhuma máscara da Avon me dá alergia. Eu me adapto super bem com elas. Eu sempre digo que uma das melhores linhas da Avon, na minha opinião, são as máscaras de cílios. Tem ótimas máscaras de cílios da senhora Avon. Ela, nessa área, ela sabe, sabe? Ela representa a real, porque são muitas máscaras de cílios boas. Eu acho que vale a pena cada centavo. Ainda bastante aqui embaixo, tá bom, minha amiga? Mais no meu Instagram. Vou mostrar uma fotinha lá bem bonita. Então vai lá pra gente conversar também. E é isso. Beijão no coração. Com muito frio. Olha, cheio de roupa, gente. Cheio de roupa que tá frio demais. E a gente se encontra no próximo vídeo. Você espera que é segunda-feira, tá bom, minha linda? Beijão e até lá.